E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje vou falar com vocês sobre a Comebol e essas punições que ela tem feito ao Palmeiras quando tem jogador expulso. Mas também que sacanagem, né cara? O Palmeiras sempre com jogador expulso na Comebol Libertadores, né? Pois o Jailson perde ferro no início da Libertadores, por exemplo, o primeiro jogo foi expulso. Graças a Deus que ele foi expulso, que ele não teve chance de jogar o segundo jogo, né? E aí vem o Richard Rios, né? No quarto jogo, ele foi expulso, né? Ele não fez a falta, ele recebeu uma falta, mas foi expulso. Olha galera, vamos fazer o seguinte? Olha, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, comenta, ajuda aí que vai fazer a gente crescer aí nessa luta do YouTube, tá bom? Então, o seu like, o seu comentário ou o seu dislike, seja lá o que você quiser fazer, mas participa e interage aí com o canal que vai me ajudar pra caramba, tá bom? Vamos lá ver a falta que o Richard Rios sofreu, né? E foi expulso. Eu sou um bandido esses caras da Comebol, né? Olha só. Olha isso aí. Ele vai receber a bola, né? Olha só. Aí vem o doidinho. Eu fico puto na cara com esses vagabundos, cara. Que cara de pilantra esse juiz. Será que esse otário desse tem mãe, tem família? Será que ele não tem vergonha na cara, não? Vagabundo, né, cara? Olha aí. Não dá de acreditar, velho. Não dá de acreditar. O cara me falou, o que eu fiz? Levei uma porrada e você veio me expulsar. Meu Deus do céu. Que bandido, cara. E o VAR tava vendo, né? Mas é isso mesmo. Você sabe por que eu falo que o VAR tava vendo? Porque... Não, não dá pra acreditar, cara. Eu fico sem comentário pra ver se tá... Meu Deus do céu, cara. O VAR tava vendo. Ele podia ter falado, ô doidinho do Apito. Não foi o cara que fez a falta, não. O braço dele tocou realmente na cara do cara. Mas com um empurrão desse aí, né? A pessoa vai se deslocar. Vai fazer movimentos, né? Olha só. Pro inferno, rapaz. Desgraçado. Agora vamos ver uma falta do Danilo na Libertadores passada, que realmente foi violenta. Quer ver? Olha só. Isso aí, ó. Danilo no Zaratio, né? Do Atlético. Olha só. Essa doeu até na alma, irmão. Essa foi violenta. O Danilo não creio que ele quis fazer essa. Apesar que ele tem já histórico, né? De expulsões lá, né? Mas ele fez essa falta. Aí, nesse caso, a Comebol deu dois jogos de punição, né? O Danilo nos prejudicou. Aí, nesse jogo, né? Olha só a atitude do Hulk, né? Com o Rocha. Eu expulsaria o Hulk aí também. O Rocha tava conversando com ele e ele mete a mão, né? Olha só o Danilo. Meu Deus, que loucura. Bem expulso, né? Agora, foi demasiada, né? Dois jogos de suspensão ao Danilo. Mas, pra Comebol, era importante esses dois jogos, porque iria tirar o Danilo de dois jogos importantes, né? Do Palmeiras na sequência da Libertadores. Essa Comebol é uma piada. Esses caras, eles perseguem o Palmeiras de fato. Olha, não dá pra entender, né? Por que o Danilo também fez isso, esse cara de cachorro, né? Vamos, então, ser sincero, né? O que a Comebol quer com isso? Galera, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, comenta. Ou, não comenta, mas se inscreva, tá bom? Vai me ajudar pra caramba. Mas, voltando ao assunto. Comebol, essa é a piada da América do Sul, né? Faz uma punição dessa. Deixa o cartão vermelho, porque, já que eles se reuniram, né? Pra ver o que ia fazer com o Richard. Por que que não viu que ele não cometeu a falta? E que foi o elemento lá, né? Do outro time, que deu uma porrada nas costas dele. E acabou tirando ele no próximo jogo. Porque ele levou... Ele levou vermelho. Porque recebeu a falta. Tá de sacanagem comigo, Comebol. Tá de sacanagem com Palmeiras. É um bando de bandido mesmo, né? Mas, olha, eu tô ficando nervoso. Eu tô ficando puto da cara com isso aí, né? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma chateação, né? Faz o seguinte. Me ajuda. Mais uma vez, vou pedir pra você. Deixa o seu like. Comenta aí. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Eu estou nessa luta, começando o canal agora. E me ajuda aí. E você não vai se arrepender, não. Vou estar aqui sempre enchendo o saco dessa galera que persegue o Palmeiras. Que faz a sacanagem aí com o nosso verdão, beleza? E se você não é palmeirense e quer se inscrever no canal, eu vou estar aqui falando de outros times também, tá bom? Vou falar aí do Flamengo, esses perna de pau. Vou falar do Corinthians, que graças a Deus tá caindo, né? Um abraço aí pro Marcão, que faz um trabalho muito bom, sempre apresentando o Abel Ferreira, o Palmeiras, né? Ele não tem medo dos corintianos, não. Ele fala mesmo do Palmeiras, né? Que bom. Parabéns, Marcão. Você tem mostrado que é possível fazer os reacts sem clubismo, né? Um abraço, galera. Olha, mais uma vez, vê se pode ajudar aí, dá essa moral, deixa aí joinha, tá? Deixa aí os seus comentários aí e também se inscreva no canal. E avante, Palmeiras!